Fala galera aqui quem está falando aqui pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de Soccer Manage 2017, pedem dejo a vocês se inscrevam no canal, deixem seu like, compartilhem na rede social galera e esse galera também se inscreve no canal dos parceiros que estão aí na descrição galera no último vídeo a gente foi mal, foi mal galera, uma vitória miada lá para o time do Figueirense de 1 a 0, não fomos bem no último vídeo então vamos que vamos que a gente tem que esquecer tudo isso que se passou, vamos focar aqui no campeonato pela copa do brasil do campeonato brasileiro contra o Grêmio a semifinal do campeonato então vamos que vamos, é isso aí, vamos que vamos que ser mais de longa está a outra semifinal santa cruz contra o time do flamengo um jogo difícil para o time do santo, ganhar para o Flamengo aí, é isso aí vamos focar aqui no nosso jogo e no nosso jogo aqui galera temos um desfoque muito importante aqui, nosso atacante Adebayor está machucado aí, vai ser um desfoque muito importante que a gente perdeu aí, vamos que vamos aqui, eu vou deixar aqui Sasha no lugar dele, Adebayor mudei de lado, vou deixar do outro lado, instruções aqui eu não mudei nada, não mudei nada deixei do mesmo jeito, vou jogar em todo o campo aí contra o time deles então é isso aí, vamos que vamos aí contra eles e eles vão jogar ali no 4-3-3, ah vai ser fora de casa que jogo difícil na arena do Grêmio e isso aí galera, vai rolar o bola no primeiro tempo aqui contra o time do Grêmio aqui pela essa copa do Brasil e temos que começar com o pé direito, vamos que vamos aí, já tem um lance ali pra gente ali no meio campo, toque de bola no meio, cruzamento, olha o gol, gol do time do Internacional, 1 a 0 aí nesse primeiro tempo aí nosso atacante Sasha já respondeu bem, entrou bem, já entrou fazendo o gol, esse aí vamos que vamos aí contra eles aí, esse galera, estamos indo bem, tem um lance ali para o time do Grêmio, cruzamento na área, bolamos, pega ali Danilo Fernando aí, faz a defesa ali e garante 0 a 0, não, 1 a 0 ali pra gente por enquanto, esse galera já se encaminhando aí para o final do jogo, tem mais um lance ali na lateral, toque de bola ali, cruzamento, pode invadir, Sasha novamente, 2 a 0 em cima do time do Grêmio, já começamos bem esse primeiro tempo, estamos indo bem, deixa eu ver aqui, não tem ninguém cansado, o tempo tá indo bem galera, eu acho, então eu vou, vou botar aqui ó, deixar o time mais cauteloso, vou deixar aqui o próprio campo para não sofrer aqueles contra-ataques, então vou deixar ali tocando bola mais aqui atrás, é, só essa mudança mesmo ali na tática, vamos que vamos aí, para esse segundo tempo, 2 a 0, dois gols aqui de nosso atacante Sasha entrou bem, eu botei, eu pensei que ele não ia render muito bem, mas entrou, correspondeu ali, fez 2 a 0 aí nesse primeiro tempo e lesão aqui galera, nossa, Adebayo aqui lesionado nosso atacante, então vou botar aqui, aí ele aqui, estava emprestado, voltou aí de empréstimo, então é, só essa substituição, vamos que vamos aí, tem, a gente tá indo bem ali, é, 6 chutes contra 2 aí do time deles, esse galera, 5 minutos para não terminar aí do campeão do jogo, tem um cruzamento ali, nossa, quase, Valdívar ali amplia e faz 3 a 0 para gente e eu acho que já era, já tinha matado o jogo ali naquele lança ali, é galera, eu não vou mandar ninguém, ó, tem uma falta ali para gente, tá na entrada da área, Valdívar chutou, pega ali, o goleiro ali, Thiago aí do time do Grêmio, é galera, o que eu ia dizer aqui, eu não vou mandar ninguém, porque o time tá indo bem, ó, não tem ninguém cansado, então vou deixar assim mesmo, vou deixar terminar, 88, tem um lança ali para o time do Grêmio, Arthur, toque de bola no meio, jogo, invadi o gol do Grêmio, e diminui o placar no finalzinho do jogo, acabou o jogo, acabou o jogo, é esse aí, conseguimos ali a vitória, não deu mais tempo para eles, Eduardo Sá já, claro, praticamente devia ser o melhor, justo aí, dois gols na partida, conseguimos ali a vitória, vamos pegar aqui na final, não sei, bora dar uma olhada aqui, é, vai ser aí o time do Flamengo aí na final pela Copa do Brasil, é ser um jogo muito difícil, eu encontro eles aí nessa final da Copa do Brasil, e aqui, vamos pegar o time do Vitória pelo Campeonato Brasileiro, ele é o 18º colocado, então é isso aí, sem mais delongas, vamos que vamos aqui para o jogo, e sim galera, nem mostrei os jogos aqui para vocês, é, estreamos aqui pela Copa, estreamos, né, jogamos aqui pela Copa do Brasil, vou trazer aqui mais dois jogos aqui contra o time do Vitória e contra o time da Chapecoense e a Chapecoense, Chapecoense, e aí estão ainda mais jogos que vão ter na rodada, a gente tem que torcer para o Santos perdendo, está jogando hoje, o Vitória vem de 4 derrotas consecutivas, tem mais um desfalque, nossos dois atacantes estão machucados, borra, e agora ele aí, eu vou levar, eu vou levar esse Lopes aqui, tomara que ele jogue bem aí na partida, é, só essa substituição, aí ele está ali para substituir, deixa eu ver aqui, ele vai jogar dentro de casa, vou deixar aqui em todo campo, sem botar aqui com o batedor de pênalti, vou deixar aqui com o da Alessandro, é, só essa mudança mesmo ali na tática, vamos que vamos aí contra o time do Vitória, vamos jogar ali no 4-2-2 aí, vai ser dentro de casa aí com o nosso torcedor, vamos que vamos! E aí, galera, vai rolar a bola no primeiro tempo aí contra o time do Vitória, acho que a gente tem que ganhar o jogo, torcer lá para o time do Santos perder, para a gente sonhar pela essa liderança, porque eles estão com uma vantagem muito boa para a gente, da gente, hein, nossa! Mas, galera, tem um lance ali no meu campo, toque de bola no meio, da Alessandro, chuta aí nas mãos do goleiro Miguel aí do time do Vitória, é, galera, estamos indo bem, mas só teve aquele lance lá, 3 chutes, o Vitória aí não deu nada, nem um chute nesse primeiro tempo, Lopes não está jogando bem, eu vou botar ele aqui, é, já vou botar ele aqui de primo aqui logo, já não está rendendo, então mudo logo de uma vez, porque não precisa, o cara não está jogando nada, é melhor ficar no banco mesmo, no próximo jogo eu vou deixar Ailo e Sasha, se a Deboa não voltar, eu vou deixar eles dois com um atacante, então é isso aí, vamos que vamos aí para esse segundo tempo, e tem um lance ali para o time do Vitória, toque de bola para trás, olha o cruzamento sozinho, gol do time do Vitória, Cardenas, 1x0 nesse segundo tempo, é, galera, um chute, um gol lá para o time do Vitória, tem um lanceiro para a gente, toque de bola no meio, subou, largo é gol do time do Internacional dele ali, da Alessandro aí, nosso, nosso, meu campo aí, nosso maestro aí do time, é isso aí, galera, bora aqui fazer uma substituição aqui no meu campo, a Ailo está mais ou menos, vou mudar aqui de lado aqui com o Sasha, deixa eu ver mais quem que a gente pode fazer no meu campo, tá todo mundo bem, galera, praticamente não tem o que mudar aqui no meu campo, é, então eu vou deixar assim, nossos jogadores afiadíssimos aí, que a gente sabe que vai gol, está todo mundo já em campo, então vamos que vamos aí, perecer bastante de jogo, é, galera, está muito difícil aí pelo Campeonato Brasileiro, mas o empate aí para a gente, está difícil, era um jogo aí para a gente ganhar e bem aí para o time do Vitória, mas não conseguimos, amargamos aí o empate aqui no campeonato, vamos jogar aí contra o time da Chapecoense, vai ser outro jogo, é, eu não digo difícil porque o Chapecoense está lá embaixo, não, está no meu lado também lá, é, vai ser um jogo difícil, então é isso aí, vamos que vamos que vamos contra o time aí do, da Chapecoense, o Santos, ela está com 5 pontos de vantagem aí da gente, a gente tem que reverter isso aí, vamos que vamos, e aqui galera, saiu aqui o time da rodada, saiu aqui o nosso goleiro, ah, já melhorou, hein, no último vídeo a gente praticamente quase não viu o nosso time, aqui eu vi Danilo, Fernando e Paulão, Hernando, hum, quem mais, vem aqui Fernando, Bob, vem aqui Valdívia e é, só ver esse mesmo aí, grafita ali, é o centro avante aí do time, vamos que vamos, vamos encontrar o time aí da Chapecoense e sim galera, o time do Santos lá ganhou, hein, ganhou o clássico lá para o time do Corinthians, é, foi 3 a 0 lá no cima do time do Corinthians, o Santos está atravessando uma boa fase aí no campeonato, hum, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui que, a Deboa, eu vou, não, não, ainda está machucado, acho que, tomara que não demore, não demore muito aí esse machucado dele, eu vou deixar assim mesmo, o time, vamos que vamos aí contra, não, não, pera aí galera, eu vou botar aqui a informação que o inscrito sugeriu, então bora testar ela, então bora aqui, eu vou mudar aqui, quando eu terminar, volta aí pra gente pro jogo, esse aí galera aqui, time totalmente escalado aí, é esse aí galera, é esse aí João, o gameberra aqui, time, bora ver se vai dar certo, tudo que eu entendi foi isso aqui ó, normal, misto, normal, ofensivo aí, a mentalidade ofensiva, estilo de ataque pelo meio e em todo o campo, é isso, eu não sei, se for, então bora testar, vamos que vamos encontrar o time aí da Chapecoense e não tem um atacante de referência, nosso atacante de referência está machucado, os dois, então vou jogar aqui com o Sasha aqui, como jogador de referência, é esse aí, vamos que vamos encontrar o time da Chapecoense, eles vão jogar ali no 4-2-2 e vai ser jogo fora de casa aí na arena com o Davant, vamos que vamos. E é isso galera, vai rolar bola no primeiro tempo aí contra o time da Chapecoense, a gente está precisando e muito dessa vitória, tem um lance ali pra gente no meio do campo, toque de bola no meio, no meio da Roli, do meio da Roli, Romulo chuta aí nas mãos do goleiro Danilo aí do time da Chapecoense, é isso galera, estamos indo bem, tem mais um lance ali pra gente, a gente vai aqui, olha nossa, esse aí foi fácil, esse foi fácil, o gole do time do Internacional, 1-0 aí nesse primeiro tempo, é galera, vai acabar o primeiro tempo, é estamos indo bem, 11-8 contra 3, aí contra a Chapecoense, apesar da Chapecoense não, é lá aquelas coisas, é vou deixar o time assim, o time está indo bem, vamos que vamos aí pra esse segundo tempo, aí contra o time da Chapecoense, se essa formação for a certa aqui, João Gamebr sugeriu, então vou deixar com ela aí, para o próximo jogo, não sei nem que a gente vai pegar na próxima rodada, mas vou deixar ela aí, mas se for a final já pela Copa do Brasil, vou mudar, vamos botar outra formação, esse aí tem um lance ali pra gente, Danilo ali foi mais uma defesa e o goleiro deles, e tem mais um lance ali pra gente, toque de bola ali no meio, olha o cruzamento, ó, tá jogando um monte aqui, tá jogando bem aqui, Rômulo aí no meu campo aí, que veio lá do time do Havaí, tô gostando do futebol do Havaí, tô gostando do futebol do Havaí, não parece que ele é da base lá do time do Havaí, mas tô gostando do futebol dele, deixa eu ver aqui ó, temos ninguém cansado, vou tirar aqui dourado, galera, vou tirar dourado aqui, vou botar aqui, Fabinho, é, dá um descansar ali, aí pra ele ali, porque faz muito tempo que eu não tiro ele, vamos aqui, vamos aí pra esse arrastante do jogo, e tem mais um lance ali pra gente, Fernando Pop, tá aqui no meio, tocou para Rômulo, aula de longe, ele tá buscando um golzinho dele, daqui a pouco pode ser um golzinho ali pra ele, aí galera, mais esse aí, conseguimos aí a vitória em cima da Chapecoense, é, gostei, gostei da formação, 2x0 aí, mas apesar que a gente jogou contra Chapecoense, vou testar aí contra o time grande, então bora dar uma olhada aqui, que a gente pega aí na próxima rodada, vai ser, aqui o time do Coritiba, não, vou botar aqui o contra o time do Cruzeiro, eu achei, ou, não, vou testar contra os dois aqui, contra os dois no próximo vídeo, eu não sei se vai, se vai ser possível, então se der, eu vou botar essa forma, se encontrou o Coritiba e contra o time do Cruzeiro, então galera, esse aí trouxe aqui, 3x0 pra vocês aí, pelo campeonato aqui, brasileiro, e o, nossa, o Santos tá muito longe da gente ali, vai ser difícil a gente, tomar essa liderança aí, mas em busca, nada é impossível, vamos em busca aí dessa liderança, mas esse aí galera, vou ficando por aqui, pedindo beijar vocês, se inscreva no canal, dê seu like, compartilha aí na rede social aí galera, tipo com seus amigos, e até o próximo vídeo, fui! Tchau, tchau, tchau!